Quatro perfumes contratipos que ultrapassam as máscaras, como andar mascarado e perfumado. Pra saber tudo sobre esses perfumes, fique até o fim deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Instagram e no Facebook e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Olha só galera, quero dizer pra vocês que esse vídeo aqui foi uma indicação do inscrito aqui do canal, Daniel Gomes, que é membro. Então ó, beijo pra você Daniel, obrigado. Ele me indicou a parte 1 que eu fiz e foi um sucesso. Galera, muita gente curtiu, muita gente comentou e como prometido, temos aqui a parte 2. Agora com os contratipos que ultrapassam as máscaras, gente. Perfumes tão potentes que dá pra sentir mesmo usando máscara. Vamos começar então? Eu vou começar tirando essa máscara aqui. Como eu falei no primeiro vídeo, que isso foca a gente, né? É até ruim, ó, é até ruim falar com a máscara, né gente? Mas a gente sabe, como eu falei já no primeiro vídeo, que é necessário pra nossa saúde e prevenção, beleza? Vamos então aqui, gente, direto para os perfumes. E eu quero começar mostrando pra vocês uma fragrância da Nuanciello, que é o perfume Mead. Galera, esse perfumaço aqui, com certeza, é um perfume que ultrapassa o cheiro das máscaras, tá? Já aconteceu em algumas ocasiões de eu usar ele, quando eu estava fazendo os meus testes pra resenha, que a gente foi, por exemplo, na igreja, que é um lugar que a gente vai muito, né? Claro, sempre com cuidado, todo mundo de máscara, com álcool gel e tal, distanciamento social. Mas a gente vai pra transmitir as missas e também os grupos que a gente faz lá e tal pela internet. Então é um lugar que toda semana eu vou uma vez aí, pelo menos, tá? Então, sempre quando eu tô na igreja, eu tô testando, fazendo teste social com as pessoas, né? Eu passo no corredor ali com os meus amigos e eles já sabem que eu tenho perfume. E eles sempre tão reparando, falando, e eu percebo assim, né? Tem um medidor, assim, do que eu vejo que as pessoas falam mais e do que elas falam menos. E esses quatro caras que eu trouxe aqui, são perfumes que a galera realmente fala. Para, fala, chama, né? Chama, de fato, a atenção, mesmo com a máscara. O Midi, gente, é um perfume que é inspirado no Naxos, da casa Zerjoff. É uma fragrância com muito tabaco e muito mel. Duas notas que são potentes, que são bombásticas, praticamente em qualquer perfume, né? Seja masculino ou feminino, no caso, tem alguns perfumes femininos que tem mel também. Quando tem tabaco, ele tem uma característica mais puxada, com certeza, para o masculino, né? Traz uma pegada mais... mais com cheiro de homem mesmo. Uma pegada mais viril, mais intensa, mais masculina, ok? Então, o Midi é um perfume fantástico, que marca a presença. Esse daqui, mesmo com a máscara, dá para sentir. Bom, eu também usei, esses dias, o perfume Dublin, da Casa Terra. Fazia tempo que eu não usava ele. Estava meio que ali no fundo do armário. Uau, uau! Eu peguei ele, gente, para usar novamente após um tempinho. Fiquei com vontade de sentir, né? E olha aqui, ele tem um cheiro de canela, que é simplesmente maravilhoso, tá? Esse perfume aqui é inspirado no One Million Privé, da Casa Paco Rabanne, que é uma fragrância top, como eu disse para vocês, com canela, com mirra, né? Então, é uma canela quente, esfumaçada, com esse toquezinho meio incensado. Um perfume espetacular. Perfeito para usar, assim, à noite, em dias um pouco mais frios também. Esse daqui, gente, como eu disse para vocês, eu voltei a usar esses dias, e o cheiro dele é impactante. Mesmo com as máscaras, ele chama atenção. Esse cara aqui eu usei para ir um dia, à noite, visitar o meu pai, né? Eu fui e tal, cheguei lá, todo mundo com máscara, até ele dentro de casa, na hora que a gente chegou e tal, né? Meu, a primeira coisa que ele falou, né, quando a gente chegou perto, assim, foi do perfume. Falou que já estava o cheiro, já, no corredor, assim, né? Quando a gente foi entrando na casa, tal, para ver ele, estava com cheiro no corredor, já. Então, realmente, muito top. Dublin da Casa Tera Cosméticos, tá? Outro perfume que eu quero falar, que chama muito a atenção, mesmo com máscara, é o Aurum, da In The Box. Gente, esse cara aqui é inspirado no One Million Parfum. Um baita de um perfume muito potente, que chega chegando, marca presença. Esse daqui, mesmo com a máscara, olha, é difícil alguém não notar. Uma das maiores projeções em questão de contratipos da minha coleção. E da In The Box, aliás, tem muita coisa que poderia entrar nessa lista aqui. Assim como da Nuanciello e da Tera também, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Da Tera, tem o Pure Malt, que é top. Tem o Pure Havane, que são bem bombásticos, tá? Da Nuanciello, tem o Midi, tem o Efrat, que era o Tobacco Vanille. Da In The Box, tem o Lorde Town, que entraria aqui. O Code Siuno, né? Que é o do Armani Code Absolu. Lorde Town, do Leighton. Então, tem vários perfumes, mas eu fiz aqui uma lista do que eu tenho usado. atualmente. E pra fechar, gente, o SK 92, tá? O último perfume da Sacrato feito. Esse cara é inspirado no gigante Sauvage Parfum. Eu quero parabenizar a Sacrato pela criação desse perfume aqui, tá? Já estou chegando nos meus testes finais. E muito em breve teremos a resenha desse cara aqui. Uau! Que ficou, inclusive, muito, muito bom, tá? Como ele tem um toque mais cítrico em relação ao Sauvage Parfum, inclusive, é um ponto aí na questão, né, de similaridade, ele é um pouco mais cítrico do que o Sauvage Parfum original. Só que esse ponto na questão de projeção foi positivo, porque ele traz mais impacto, traz mais alcance pra fragrância, mais abertura e projeção. Então, pra quem gosta do Sauvage, na versão Parfum, que é uma versão mais docinha, mais resinosa, mais quente, mais robusta, vai ter aqui um inspirado de boa qualidade, com um detalhe que é um pouco mais aberto, um pouco mais cítrico, então ele traz um pouquinho mais de projeção. É quase que uma mistura entre o Sauvage ou de toalete e o Sauvage Parfum. Ele fica meio que um pouco no meio do caminho em algumas coisas, tá? Mas, olha, é realmente muito bom. Um excelente trabalho da Sacrato, beleza? Galera, essa foi a minha lista com perfumes contratipos que ultrapassam as máscaras. Agora eu quero saber a sua opinião. Curtiu esse vídeo? Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte bastante, compartilha também aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilha que isso me ajuda muito, e comenta aqui embaixo quais são os seus perfumes que ultrapassam as máscaras. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!